No próximo sábado, dia 8 de outubro, o Centro de Controle de Zoonoses participa de mais uma feira de adoção responsável de cães e gatos, promovida pelo Shopping Sete Lagoas. A feira ocorre no Pátio das Águas, de meio-dia às quatro da tarde. E será uma ótima oportunidade de conhecer, se encantar e escolher o seu mais novo amigo. No mês das crianças, esse pode ser um ótimo presente. Todos os animais estão em perfeito estado de saúde. Antes de serem levados para adoção, eles são devidamente castrados, vacinados, vermifugados e microchipados, além de serem também testados negativo para leishmaniose. Os filhotes são adotados com a castração garantida quando atingirem a idade certa. Para fazer a adoção responsável, é preciso ter mais de 21 anos, apresentar documento de identificação com foto, apresentar comprovante de residência, passar pela entrevista para adoção e preencher e assinar o termo de adoção com orientações e cuidados a serem assumidos pelo novo tutor.